eu pegue cheguei dispostado perto de mim escondido com a cara de doido chegou assim ó logo nas vegas não passei medo agora viu beleza senhor então voltando a falar pra você é você tem três possibilidades ali naquele caminho ali ou ele tá frouxo só frouxo né porque na lenta ele ele vaza pouquinho na lenta que o caminhão fica na lenta funcionando em meia aceleração ali no máximo aí 800 giro né pra poder funcionar pra esquentar a gabina pra ele poder dormir que aí tá frio tem neve aí então nesse caso é ou afrouxou aquela conexão ou arrebentou um anel dentro dela tá ou ele trincou esse cano porque ele não tá em aceleração máxima quando tá em aceleração máxima ele fica inerte é não vibra mas quando ele tá na lenta e 800 giro ele vai vibrar um pouco então isso pode pode ele ter causado uma trinca ali que é olho nu ele não consegue ver porque ali é ruim e outra eu sei que motorista quando é só motorista ele não gosta de sujar entende mais ou menos por aí me vai então vai ter de qualquer forma vai ter que apertar ou arrancar fora para verificar direitinho tá você chefa senhoras que seria do me vai se não fossemos irmão toda vez que eu tenho um problema eu dou um grito grupo opa por acaso quem sabe qual que é o problema que esse caminho aqui tá vazando de onde que ele sai por onde que ele vai porque que tá vazando que é que eu posso fazer pra resolver aí aparece pelo menos umas dez pessoas para poder falar me vai fazer me vai ter deu por causa disso eu sou muito agradecido nesse caso aqui é o nilton lopes que ajudou nós juntamente com mais umas dez pessoas e esse rapaz aqui também é conhecido como saraiva eu tô chegando agora vamos tentar localizar o caminhão e já vistei já lá no fundo o motorista que é o poder já trabalhou comigo na costa bros cara muito trabalhador muito batalhador é é falou pra mim que não dá pra tá muito ruim para alcançar o problema alcançar chegar até lá para tentar apertar pelo menos peraí o sérgio meio a botar aí o que o cara o cara falou pra mim aqui ninguém ninguém mexe aí é mais negócio igual lá assim lá atrás o cara falou que ninguém mexe aqui entendeu botar ali então melhor né tá ali o botar aí triste cabisbaço três dias já que os rapazes tá aí por causa desse canin bom eu não sei se eu já mostrei pra vocês olha a bagunça que o caminhão fez aqui ó olha lá olha a melequeira aí o caminhão ficou aqui pro ele tava dormindo quando começou a vazar alguém acordou ele tava aquela lezeira lá no chão vou colocar a foto aqui da foto que ele me mandou vocês verem que besteira aqui é uma bobeirinha de nada um cano vazando que nem o Saraiva falou pode ser que tá rachado ali o pezinho dele pode ser que seja o O-Ring que aqui também chama O-Ring que no Brasil fala O-Ring eu acho e pode ser uma borrachinha que veda ali entendeu tem uma borrachinha que veda ali que nem o pessoal me explicou e a gente vai dar uma olhada antes de sair pra fazer a viagem vamos dar uma olhadinha ali pra ver se eu consigo alcançar esse canin pra ver se eu tiro ele pra nós ir lá nós mesmos arrumar pra não precisar de guinchar porque tão falando em guinchar o caminhão e levar pra uma concessionária por causa que supostamente ninguém consegue meter a mão e resolver imagina só imagina só essa é a carreta dele aquela é a minha vou tentar dar uma olhadinha aqui bem rápido antes de fazer qualquer coisa e eu deixei saber só daqui que dá pra ver só de baixo que delícia aqui ó daqui ó daqui eu tô aqui pra lá pra cima lá em cima deixa eu ver ah tô vendo lá no motor faz o seguinte não grava agora não deixa eu fica aqui embaixo olhando pra aqui ó nesse sentido aí eu só vou dar uma partida no caminhão rapidinho assim pra você ver o o joelho vai espirrar aqui? não aqui não tá espirrando não não né não deixa eu gravar com o telefone também vai lá vai lá em cima dali da frente não dá pra ver nada né da frente só se você subir em cima do motor ali dá pra você ver tudo ali pra trás mas aí você vai ficar tudo fazendo em 15 porque espirra pra lá? espirra tudo e dá aquele ok vamos ver maldade maldade diz pra todo lado pode ligar você chegou a filmar isso aqui? pra mostrar pra companhia? mostrei mostrei mandei pra ela é né o que que ele falou? eu tentei eu tentei meter a mão aí com chave e tudo não consegui não tem jeito só tem alguma chave especial pra isso aí entendeu? eu tentei até a hora eu consegui mas é muito duro cara é duro né é não tem força você tem que ter força mesmo entendeu? não dá não dá pressão e realmente pra poder alcançar aquele trem ali deixa eu guardar esse telefone tô com a roupa ali que é diesel eu puli ah é? ok você tem ferramenta? você tem uma outra você tem a casa ferramentinha vagabunda? é é vagabunda é daquela caixa pretinha da caixa preta que talvez dá pra nós arrancar esse trem e aí a gente vai lá entrega a carga e na volta a gente passa no dealer compra e traz e põe o negócio é alcançar lá né eu até masquei minha mão invad eu não consegui não é né oi cadê as suas ferramentas? você vai ficar perdendo diesel no mundo essa que eu tenho essa que eu tenho tá aqui dentro melhor que a minha olha aí eu usei essa aqui essa daí ó essa aqui? essa aí que eu usei e aquela de pressão? de pressão e aquela ali também eu usei mas grande grande mesmo que eu acho que eu não tenho traz aqui traz aí vamos tentar ver esse trem aqui deixa eu me preparar pra poder tomar um banho de deus deixa eu botar meu casaco aqui vermelho vou deixar o 6 aqui dentro da gabina porque eu não vou eu não quero sujar o 6 de diesel não porque não vai adiantar nada não vai adiantar nada aqui do meu casaco vermelho provavelmente não vou conseguir alcançar também não vou conseguir fazer nada mas vou pelo menos tentar ok senhores veredito final vou mostrar pra vocês ali eu queria saber como que o mecânico faz pra chegar no lugar daquele eu acho que teria que desmontar isso aqui pra conseguir deitar ali porque o negócio é lá atrás deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom aqui pra vocês verem achei aquilo ali agora como que eu vou marcar pra vocês no vídeo briga ô cordeiro fala meu vai lá e bata na chave de novo mas igual aquela hora só um pouquinho senão vai melar tudo aqui vai vendo aí e aí e aí ae viu deu pra ver senhora agora como que eu vou meter a mão ali dentro então é um problema grande porque como que eu vou alcançar aquilo ali eu me estiquei todo com a ferramentinha assim me estiquei todo lá dentro assim consegui encaixar nela e fiz força até morrer não move então você tá apertado apertado ele tá então deve tá trincado o caninho que nem o Saraiva falou pra nós mas com essas ferramentinhas de menino aqui nós não conseguimos fazer nada tá morto comigo a noite por quê? você peida? não, eu durmo oh my lord achei que você só pedava deixa eu tirar esse fio daqui ok senhora fechar o frio nossa, me esquentou tanto ali o negócio pois é, ali mesmo no Wyoming ali tava gelado gelado e aqui tá maravilhoso vai entender, né? eu me vá volta pra trás, hein cara eu dei esse trem de volta pra trás você tinha, faz tudo cheio de diesel falei que cê delicioso a minha tá não a outra minha eu pus dentro da sacola fechei e coloquei na sacola bom, muito bem vamos lá quero deixar bem claro pra vocês ok deixar bem claro pra vocês que a geleada não é do motorista não é que o motorista é geleia e cabaço e zeureia e nada disso não, motorista? é que o negócio tá complicado mesmo tá difícil e aí eu peguei e já chamei pra Copaninha pra poder falar com um dos patrão e eis a resposta não, isso aí não é coisa complicada só tem que ter a ferramenta certa o problema é que o TA foi aí e eles não mexem nós ligamos pra todos da região ninguém quer mexer quando a gente passa o modelo do caminhão e tal eu falo não, a gente não tem essa peça não mexe e é só no dealer e aí não tem a gente ligou pra vários todos da região ninguém mexe falou não, só o dealer vai mexer nisso aí a gente tá com a mão amarrada não tem o que fazer e é uma coisa fácil um bico ejetor não é caro vai ser mais caro o pau do que o bico ejetor traduzindo vai ser mais caro pra rebocar o caminhão até a concessionária do que pra arrumar o serviço e nós aqui nos Estados Unidos nós temos esse problema de não achar serviço de mecânico na hora que nós precisa peguei ó vai comer metade viu metade pra você peguei metade pra você você acha que eu vou comer na varesta da mãe obrigado pega a metade aí tem quantos dias que você tá ali? sábado três domingo, segunda, terça tá saindo agora que delícia você imagina um quarto de hotel pega lá pega a metade num quarto de hotel cheio de problema não, mas pelo menos você foi pro quarto do hotel não, graças a Deus você não ficou na gavina acabei que o hotel tava aqui do lado também, né você foi de a pé, lógico, né é você engatou o caminhão na outra carreta? engatei ok guardanapo pro senhor ok ó você tá achando que o Mi Vard é despreparado refrigerante pro senhor Canadá tem o Canadá tem um negócio de água ali pra nós um fardo de água Canadá dry obrigado o cara que é bom pra saúde quer dizer menos mal menos mal aí nós comemos agora e depois nós arranca pra poder ir pra onde é que mais precisa ir depois nós falamos um cagadinho ó nós estamos pra fazer cagadinho aqui agora eu não fui lá dentro do escritório só você que foi foi o que a mulher falou falou pra entrar aqui no 4036 4036 o que foi depois abrir deixar o trailer abrir a porta colocar o bill of landing dentro do trailer e fechar a porta de volta e fechar a porta de volta você tem certeza e colocar o bobitel ali do lado ali que os carrinhos deles é que vai pegar e descarregar e pôr de volta pra gente absoluto ok você sabe que esse povo tem preguiça de descer daqueles caminhãozinhos dos cavalos mecânicos pra abrir porta eu não sei mas não pode ficar a porta aberta por causa do vento eu vou lá 4036 4036 eu vou lá eu vou lá vai lá só um double check no chão que ventania que vocês não acreditam esse lugar que parece um lugar de outro mundo outro planeta sem brincadeira tá feio vocês acham que eu tô brincando? peraí deixa eu lavar vocês lá fora pra vocês verem vocês tá de casaco? ó só pra vocês poderem ver o vento o microfone dessa câmera como é que vai ficar é aqui mesmo? você não quer abrir a porta e botar lá dentro logo? olha a ventania olha a ventania olha aí titio esse lugar aqui olha você vê é aquele lugar chato sabe? aquele lugar chato que você tem que desengatar a carreta e deixar eles tomarem conta e o problema desses lugares é que demora demora muito tomara que o cordeiro tenha entendido o que a tiazinha falou que eu não fui lá com ele no escritório estamos chegando senhores estamos chegando eu já vou desligar meu logbook daqui a pouquinho e o cordeiro velho vai assumir entendeu? tem umas coisas que a gente não fala que não pode falar porque antiético mas na bíblia tem um verso que fala esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo falando de Jesus agora eu porém eu me vale e vos digo esse é o cordeiro do mundo que comete os pecados de Deus é o contrário entendeu? então por favor não olhe para o cordeiro como sendo uma pessoa justa íntegra reto íntegra de novo entendeu? porque não é quer dizer tenta ser né cordeiro? ele tenta ele tenta mas a gente nunca vai chegar lá onde precisa mas graças a Deus existe um negócio chamado graça né? graças a Deus viu aí? acabou quase saindo ser a mão de igreja aqui agora eu gostei você viu? eu gostei demais que completa aquilo que falta na nossa vida viu aí? olha para frente para o outro que torna para mim demais eu sei que vocês gostam de olhar para frente toda vez toda hora eu esqueço de olhar para frente vamos chegando aqui no poço engatado na carreta meu logbook está acabando já quase acabando e aí o cordeiro vai levar para nós e eu vou ali para trás para a cama vou botar até o cinto de segurança da cama porque nossas camas aqui tem cinto segurança também sabe? tem tipo uma redinha assim que você joga né cordeiro tá descansado? também estamos juntos não, não estou perguntando também está descansado? tu? ok vou carregar a noite agora você aguenta rodar pelo menos você vai conseguir rodar umas 5 horas ou 4 eu te ajudo depois não, está tranquilo olha aqui dá para rodar mais você tem uma costuradinha ali né? dei uma costurada ali maravilha olha para frente ó, chegando aqui no posto que já está enchendo logicamente com essa hora de agora para frente assim você já não consegue achar vaga mais em canto nenhum para encostar é a coisa mais maravilhosa do mundo chegar no posto nessa hora e o cordeiro vem e parou o caminhão com o trem lá na terra lá no fundo para não incomodar ninguém e nós vamos ter que largar essa carreta aqui que agora está vazia né? nós descarregamos ela vamos ter que largar a carreta aí Deus ajuda que ninguém mexe né? porque só semana que vem que eu vou provavelmente semana que vem eu vou vir aqui buscar ela vou botar aqui do lado aqui deixa eu ajeitar que depois nós vamos cátio ó vou mostrar para vocês o negócio aqui o cordeiro velho está escondendo a chave do caminhão do motrem é a última vez que ele vê esse caminhão provavelmente trava trava o capô não deixa aberto não travar o capô é deixa aberto assim não porque esse caminhão aí vai ser rebocado não o que você está fazendo? abrir para gravar travar o que? tem que fazer a chave? hã? para gravar tem que fazer a chave não né? não estou falando para você travar o capô lá não deixa ela solta assim aberta não ah ok que aí ele esse caminhão vai ser rebocado para a concessionária vai ajeitar o que tem que ajeitar e de lá já estou sabendo fiquei sabendo que vão vender o motrem o caminhãozinho tem bastante milha quase 900 mil milha já já é um caminhão novo 2016 mas o dinheiro não está alcançando as quebradeiras não sei vai ver chega fazendo barulho já chega arrastando o chão olha lá tem saudade ele me vai não jeito então é isso que eu estou sabendo então eu não vou nem chegar perto do motrem não porque senão vai que ele de linguiça mais e passa mal olhado para mim pronto pode fechar como é que está indo sabe que ele quer levar comendo aqui deixa eu ver o que foi você vai levar ainda você quer levar agora você que sabe eu já pego direto mas você já conseguiu ligar o logbook está no meu ipad eu vou ligar ele agora então vamos tentar ligar primeiro porque eu tenho um pouquinho de hora ainda faz o seguinte vai na casa é melhor gastar minhas horas já não você que sabe pode ser escuta vai lá atrás no eixo de trás e bate no pneu de trás vê se o pneu encheu está furado os dois últimos pneus mas tem rodoar rodeiro velho gente boa gente boa demais a conta só de um lado o outro eu já vi oh meu Deus já foi é só de um lado rodeiro velho eu já solto aqui já solto o freio da carreta para poder já ir enchendo o pneu lá mas tem que arrumar fica perfeito para poder andar mas a gente já sabe que tem que arrumar não pode ficar andando desse jeito você tira como é que ele fala tá cheio cheio tá cheio já perfeito né então vamos lá vamos ver se você consegue ligar o logbook você conseguiu ligar o logbook ou já pula ali pra trás pegar um negócio a gente vai pegar um tempo pra comer logo né pegar um negócio tá com fome cordeiro tô não tá não mesmo tem certeza tá ligado tá ligado tá ligado acho que tá ligado no seu né é então tem que desconectar né acho que tem que desconectar que não tá dá o scan aqui já fala com você mais do que eu devia não acho que eu dei mais de 700 milha será que dá isso tudo? não sei tá faltando só 800 e poucas milha porque você não acabou de chegar aí então eu pensei não mas sério se amanhecesse eu não dormia mais não se amanhecesse se estivesse orando eu não dormia mais não aí é motorista de verdura mesmo 7h30 da manhã deixa eu ver que nóis tá aqui chefe ó olha a cor dele levou nóis lá no meio quase no meio da linha lá bom dia Brasil bom dia planeta agora você vai dar pra trás dormir eu vou ver se eu consigo chegar não pode chegar lá hoje tô calculando aqui se você conseguir rodar até lá de báfalo porque agora é cedo ainda eu vou chegar lá de madrugada umas duas horas da manhã eu acho vambora senhores vambora senhores o poder o vento no bercinho já agora é nossa vez eu vou chegar lá de báfalo eu vou chegar lá de báfalo bom dia Brasil bom dia Brasil bom dia planeta Oh, vocês querem ouvir o Mivali apanhando? A única coisa que eu penso para vocês é que vocês não caírem, por favor. A única coisa que eu penso para vocês é que vocês não conseguem.